Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Quem chega agora aqui na tela para trazer um recado para você é o Valdir do Ipermeno. Fala, Valdir. Quase que não sai, hein? Fala, Valdir. Opa! Deixa comigo que eu falo sim de saúde. E agora eu quero que você veja o seu Raimundo. Eu gosto de mostrar o seu Raimundo porque ele diz eu andava já meio devagar, agora eu ando ligeiro. Veja o seu Raimundo falando. Olha, eu tinha as coisas que eu não podia fazer, não podia me abaixar. Eu já andava devagar na rua e agora não, depressa, não, ligeiro. Compre agora o seu Ipermeno. Atenção! Último dia da promoção, dois frascos por 100 reais. Então, não deixe para amanhã. Vá para o telefone, faça o seu pedido, receba o seu Ipermeno em casa. E a partir da semana que vem, você já vai receber o Ipermeno 2019. Agora, novo frasco, novo rótulo e vai se chamar HM50. Compre agora o seu Ipermeno na promoção. Ainda hoje tem dois frascos por 100 reais. Ligue agora! 9-9400-0058. Repetindo! 9-9400-0058. E veja aí aonde fica a nossa loja. Floriano Peixoto. 215. Em frente a bemol ali da Floriano Peixoto. Corra para a nossa loja. Último dia da promoção. Dois por 100. Obrigada, Valdir. Vamos lá. Obrigada, Valdir. Obrigada. Quer falar mais, Valdir? Já deu já. Olha, a gente vai trazer agora para você que a polícia prendeu um dos envolvidos no homicídio de Silvã Cizar, da Silva Martins, que foi morto em um quarto de motel em fevereiro deste ano. Quem foi lá conferir foi a Neisha Piyama e ela é quem traz o recado para a gente na tela. Vamos lá. Pois é, o Adriano Augusto Teixeira, de 23 anos, foi apresentado aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ele foi preso na noite do último domingo em um lanche no bairro São José Operário, na zona leste de Manaus. Ele é suspeito da morte de Silvã Cizar Martins, de 20 anos, que aconteceu no último dia 28 de fevereiro, dentro de um quarto de motel no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A vítima teria sido atraída por uma adolescente de 17 anos, a mando de Adriano. A vítima já teria sofrido um atentado em 2017 pelo mesmo grupo chamado Trembala, o qual todos eles pertenciam, mas ele teria sobrevivido a esse ataque no qual ele levou três tiros. E agora, Adriano teria feito um outro plano para executar Silvã. A vítima já tinha um envolvimento com esse mesmo grupo aí, que ele se intitulou o Bonde do Trembala. Ele partiu com o homicídio, o tráfico de drogas também, e essa vítima já não estava mais querendo obedecer as orientações do grupo. Por isso, foi morto. Essa é a versão dada por eles. A adolescente foi encaminhada para a delegacia especializada em atos infracionais, no qual ela deve responder por homicídio também. Já o Adriano e o comparsa dele, que já foi preso em uma outra data, serão encaminhados para o centro de detenção provisória masculino. O outro suspeito do crime segue procurado pela polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meixa Piama, porque o crime, meu irmão, depois que tu entra, não tem como sair. Um homem foi preso suspeito de integrar uma quadrilha de roubo de carros. Ele estava com o carro de uma policial militar e levou a polícia até um outro veículo roubado. Quem foi conferir tudo isso e traz os detalhes para a gente foi o Márcio Azevedo. Aqui na tela, Márcio. Foi graças à apreensão desses dois veículos que a Polícia Civil conseguiu tirar de circulação um membro de uma quadrilha que estava roubando carros em Manaus. Um dos veículos, inclusive, pertence a uma policial militar. A delegacia especializada conseguiu monitorar a ação de um desses suspeitos, que foi apresentado agora há pouco. Ele confessou a prática do crime, ele confessa que integra uma quadrilha especializada em realizar assaltos na cidade. A função dele específica seria manter a guarda desses veículos, trocar as placas, adulterar os sinais identificadores desses veículos automotores e repassar esses veículos para que pudessem ser utilizados em assaltos ou comercializados aí de forma clonada. A partir do depoimento do Carlos Eduardo Cruz, de 25 anos, e também do monitoramento do celular dele, a polícia pretende chegar aos demais integrantes da quadrilha. O Carlos falou que ganharia 500 reais apenas para guardar os carros, mas acabou confessando que sabia que existia uma quadrilha por trás. Ele foi indiciado daqui da delegacia, vai ser encaminhado à cadeia pública. Vai ser encaminhado para a cadeia pública porque o crime não compensa e mais dia menos dia você vai ser preso, não tem para onde correr não. Mais dia menos dia você vai ser preso e reze para ser preso, que pode ser morto, infelizmente, pode ser assassinado pela polícia, óbvio que não. Vai ser pela população? Também não. Pode ser assassinado pelos próprios cupichas, como a gente trouxe na notícia anterior. O caboclo entrou no crime, quis sair, teve jeito para sair? Não teve jeito para sair, não queria mais obedecer as ordens lá do grupo criminoso que fazia parte e aí morreu. Escapou de três balas, morreu depois. Não escapou da menina, né? Vamos lá, corta aqui, não escapou da menina. Lembra? O que é que tem? Ah, olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente infelizmente vai noticiar agora que morreu o Alexandre Ferreira da Silva de 30 anos na noite dessa terça-feira no pronto-socorro João Lúcio, zona leste de Manaus. Ele é a terceira vítima de um atentado ocorrido no bairro Japi, em Zona Sul, no dia 26 de setembro. A esposa e o filho dele também morreram. De acordo com o relatório da unidade hospitalar, o Alexandre Alexandre morreu por volta de 8h30. Ele estava internado desde o dia 26, depois de ser alvejado com vários tiros na rua Perimetral. Na noite do crime, o Alexandre estava em um carro de serviço de transporte aplicativo, cor prata, acompanhando a esposa dele, Maria de Fátima Souza Cavalcante, de 33 anos, e do filho Herbert Gabriel Ferreira da Silva, de apenas 5 anos, e de um amigo, Luiz Thiago, que segue internado, né? O Luiz Thiago também foi alvejado, mas segue internado. Morreu a menina, a esposa, morreu o filhinho de 5 aninhos, né? Na hora. O homem, os dois homens foram até o... foram atendidos, estava em estado gravíssimo, só quem não levou uma bala foi um motorista do aplicativo, inclusive a polícia está investigando para saber, e foi quem prestou socorro a todas as vítimas. Uma fatalidade, não se sabe ainda se eles tinham algum envolvimento com o crime, mas os dois homens passageiros, os dois passageiros, já tinham antecedentes criminais. Um já tinha respondido por tráfico de drogas quando era menor, que é o Thiago, que tem 18 anos agora, e o outro já tinha respondido, se eu não me engano, por posse de arma de fogo. E, infelizmente, morreu na noite de ontem. Uma tragédia! Uma tragédia! É isso que a gente diz. Uma tragédia! É esse resultado. Isso é o tráfico de drogas. Infelizmente, isso aí é o resultado dessas organizações criminosas que estão atuando na nossa cidade. Infelizmente, a gente está trazendo para você aí mais um saldo negativo. A polícia segue as investigações para saber quem atirou contra o veículo, quem matou a criança, a mulher e o homem agora, né? E só quem está vivo para contar a história é o motorista do aplicativo. Vamos lá com mais notícias do Brasil e no mundo, 24 horas, o tempo todo tem notícia lá no portal Em Tempo. Quem vem trazendo para a gente agora a notícia é a Mara Magalhães, não é isso? Vamos acompanhar o recadinho aí da Mara. Fala, Mara! Olá, pessoal! De janeiro a agosto, o Brasil ativou 20 milhões de novos chips 4G, alcançando um total de 122,6 milhões de celulares de quarta geração em operação no país. Os números constam no balanço da Associação Brasileira de Telecomunicações. Nesse período, 341 novos municípios receberam o sinal 4G. E a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Verbe, fará um pronunciamento no próximo sábado, véspera do primeiro turno das eleições em cadeia nacional de rádio e televisão. O pronunciamento irá ao ar às 20 horas e ela deve falar por cerca de 3 minutos. Tradicionalmente, os presidentes do TCE se pronunciam nas vésperas das eleições. E olha, um dos grandes desafios para o novo presidente do Brasil será a criação de medidas para diminuir o desemprego no país. De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje 12,7 milhões de pessoas desempregadas. Esse número é maior que a população da cidade de São Paulo e de países como a Bolívia, Bélgica e Cuba. Se você quer saber mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o entempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais pelo arroba em tempo oficial. Por hoje é só e eu volto com vocês no estúdio. Mara, eu quero dizer que você arrasou com esse novo look. Está todo mundo aqui comentando que você ficou muito bem, tá? Ficou linda. Olha, obrigada a vocês que acompanharam aí todas as notícias nesse dia de hoje. Amanhã tem mais programa da comunidade. Fica ligado com a gente. Agora vai entrar o horário eleitoral gratuito. Não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Curte nossa página no Facebook. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Clique em notificação para você poder receber as notícias que a gente está alimentando lá com os vídeos. E fica ligado nos nossos recados, tá? A gente volta amanhã. Tchau!